Ah, nós temos mais assunto para o Leandro Max trazer, carro que foi encontrado bem perto da Lagoa da Quinta da Bela Olinda, que bom! Então quem tinha perdido o veículo recuperou bem, Leandro? Não, Rodrigo, o veículo foi encontrado totalmente depenado, nós temos as imagens, ele foi abandonado numa área rural aqui de Bauru, pelas imagens a gente consegue ver o estado que ficou o veículo. Agora, Rodrigo, o reloginho da câmera de segurança dessa casa onde o criminoso acabou entrando está marcando quase 4 horas da manhã. Isso aconteceu na madrugada de domingo e ali ele consegue abrir o portão, entra na garagem, furta o veículo e sai com esse carro. Lembrando que esse bairro, Quinta da Bela Olinda, próximo ali da Vila São Paulo, zona norte da cidade, extremo norte da cidade. E ali esse criminoso leva esse carro, minutos depois, câmeras, vídeos de monitoramento aqui de Bauru, foram vendo onde o veículo estava, por onde ele passou. E ali os policiais foram acionados e descobriram que o carro foi encontrado ali nessa área rural da cidade, totalmente abandonado, ou melhor, ele foi na mesma região, Rodrigo. Recebi a informação aqui agora da produção que o carro foi encontrado na mesma região, na Quinta da Bela Olinda. Foi furtado ali e abandonaram justamente no mesmo bairro, só que totalmente depenado, depredado, como a gente vê nessas imagens. A dona até conseguiu recuperar, Rodrigo, mas o prejuízo, não sei se tem seguro, como é que vai ficar agora essa questão aí dos prejuízos materiais. Porque realmente, ali as rodas, a gente observa, até mesmo quando a gente olha a imagem, parece até que o criminoso tentou colocar fogo no carro, né? Está bem detonado a situação complicada, um prejuízo, Rodrigo.